Música Que preguiça Mãe Justine, já acordou filho? Já acordei sim mamãe, acabei de acordar Então vamos se arrumar pra escola filho Ai mamãe, não tá muito cedo ainda não? Tá não, tá na hora, vamos lá Ai tá bom Deixa eu arrumar a minha cama Oi amiguinhos, tudo bom? Então, acabei de acordar, vou colocar meu uniforme Tomar meu café da manhã pra ir pra escola Quem aí acorda cedo pra ir pra escola? Ai é muito ruim estudar de manhã né? É ruim porque tem que acordar cedo Mas eu até gosto porque eu fico mais tempo em casa Pra brincar na parte da tarde E vocês amiguinhos, estudam de manhã ou à tarde? Deixa aqui nos comentários Filho, vamos trocar de roupa? Vamos sim mamãe Deixa eu tirar aqui essa sua blusinha Vamos colocar a blusinha da escola Agora vamos colocar a meia E colocar o tênis Jorty, você já arrumou o seu material? Arrumei sim mamãe Tá tudo direitinho na minha mochila Ah, será que tá mesmo? Posso olhar? Pode, tá tudo certinho Então vamos ver A mochilinha dele tá aqui É a mochilinha dos minhos Então vamos ver o que ele separou Deixa eu ver Tem um giz de cera Pra ele colorir os desenhos Tem um caderno de desenho Que ele não tem linhas E aqui tem um caderno de matemática Tá levando também um glitter Ele pegou uma cola Deve ter aula de desenho hoje Deve ter aula de desenho hoje, né filho? Tem sim mamãe Pegou também uma tinta vermelha Bom, aqui tá certinho Vamos ver se ele pegou lápis, borracha Essas coisas ele sempre esquece Olha aqui o bolsinho Ah, tá aqui ó Um lápis Ele pegou Pegou um apontador O apontador dele é uma peça de Lego Olha que bonitinho Muito fofo, né? E olha só a borracha que ele pegou É um picolé Picolé de morango Com cobertura de chocolate Delícia essa borracha, hein? Só não pode comer Mas quem é que come borracha, mamãe? Ué, não sei Pegou também essa tesourinha Uma régua E um marcador de texto Ele pegou o azul Tem várias cores de marcador de texto Então cada um escolhe a cor que quer levar Então tá tudo direitinho Vamos colocar tudo aqui dentro da mochila Tá certinho, filho Parabéns Eu não falei que eu peguei tudo direitinho? Falou sim Agora vamos lá tomar o seu café da manhã Ah, e até que enfim Já estava morrendo de fome Então vamos E aí, filho O que você vai querer comer de café da manhã? Ah, eu não quero muita coisa não Eu quero um waffle Uma fatinha de pão E umas frutinhas Tem morangos frescos Você quer? Quero sim, mamãe Quero tomar também um leite com chocolate Tá, vou lá preparar rapidinho Já separei tudo que eu vou precisar Para preparar o café da manhã do Justin Vou deixar o pratinho aqui E vou começar fazendo um waffle Ele adora waffle Então vou colocar uma bolinha de massinha aqui Vou apertar bem Eu gosto muito dessa maquininha aqui Que ela é para fazer café da manhã mesmo Vamos abrir aqui para ver Olha que lindo que ficou Coludou na parte de cima Deixa eu ver aqui para tirar Olha só que lindo Vamos tirar essas sobras O que vocês gostam de comer no café da manhã, amiguinhos? Deixa aqui nos comentários Olha só que legal Agora é só a gente dar uma ajeitadinha assim dos lados E ficou lindo o waffle dele, ó Vou colocar aqui no pratinho Então essa maquininha dá para fazer O waffle redondo Quadrado E dá para fazer aqui também pão de forma E acho que aqui é pão redondinho Aí dá para fazer também algumas frutinhas Eu peguei essa maquininha aqui de frutinhas Que eu não lembrei que aqui tinha Mas eu não sei se eu faço aqui ou aqui Acho que eu vou fazer nessa depois Então agora eu vou fazer uma fatia de pão Olha só Aqui tem a fatia de pão Peguei uma massinha aqui Acho que eu peguei até massinha demais Deixa eu ver Vou colocar aqui Bem espalhadinha E agora vamos fechar Apertar bem Agora vamos ver Como que ficou o pão Olha só que lindo Um pão de forma com carinha Deixa eu tirar aqui as sobras Ficou lindo esse pão de forma Tem uma carinha nele Só ajeitar aqui as veradinhas Deixa eu fechar aqui Olha lá Que fofinho Pão de forma com carinha Então vou colocar aqui também Agora eu vou fazer os morangos Eu poderia fazer aqui Mas eu vou fazer nessa maquininha aqui Vou pegar uma bolinha Acho que até muito O morango aqui é tão pequenininho Vou botar uma bolinha aqui E outra aqui São dois moranguinhos Que tem aqui Aí eu vou apertar bem E vamos tirar Tirar o excesso Olha que bonitinho O moranguinho Muito pequenininho Vou fechar aqui Nossa tem que fazer um monte Porque esse é muito pequeno Vou colocar mais uma bolinha aqui E mais outra aqui Vou fazer várias Porque senão não vai dar não É muito pequenininho Vocês gostam de comer frutas No café da manhã? Ah eu amo frutas Uma delícia O morango está muito docinho Com certeza ele vai adorar Deixa eu tirar aqui Mais um Vou tirar aqui o outro Acho que vou fazer mais dois Porque como eu falei É muito pequeno Vai comer isso aí rapidinho Duas bolinhas E vamos apertar Ih Desmontou a maquininha Espera aí Vamos encaixar aqui de novo Agora sim Vamos lá Apertar bem Agora vamos abrir Vamos tirar as sobras Olha essa maquininha É bem legal Porque ela corta direitinho O morango Olha Ele fica certinho Vamos pôr ali E vamos tirar aqui o outro Eu acho que já está bom Né? Olha aqui Pão O waffle E morangos Agora eu vou fazer O chocolatinho dele Já estou aqui Com o meu liquidificador Vou colocar o leitinho E vou colocar um pouquinho De tinta guache marrom Para fazer o chocolate Está bem pouquinho Que eu não quero muito forte Vamos tampar E ligar Prontinho Agora vamos colocar no copinho Peguei esse copinho aqui Vamos tirar aqui a tampa E vamos encher o copinho Olha que deu certinho Um copinho cheio Vamos fechar Prontinho Agora vamos levar o café da manhã dele Pronto filho Está aqui o seu pratinho Tudo que você pediu Cadê o meu chocolate? Calma A mamãe já está levando Está aqui No seu copinho Que delícia mamãe Então filho Vamos tomar lá Com o seu café da manhã Para você não se atrasar Toma aqui Um pedacinho de pão Come aí Está bom esse pão? Está torradinho mamãe Muito obrigada Quer um moranguinho agora? Quero sim mamãe Então toma aqui Então toma aqui Nossa mamãe Esse morango está tão docinho Está mesmo Ele estava bem madurinho Quer mais um? Claro que quero Toma mais um Que delícia esse morango Então termina de comer aí Enquanto a mamãe vai preparar O seu lanchinho Você quer alguma coisa especial? Não Pode colocar o que você quiser Então está bom Então come tudo Então amiguinhos Agora vamos arrumar A lancheira do Justin Ele vai levar Essa lancheira aqui Que é dos Vingadores Ela é bem grandona Porque ele gosta De comer muito Então vamos colocar O lanchinho dele Vou colocar um biscoito Passatempo de chocolate Ele adora esse biscoito Então vou colocar Vem quatro biscoitinhos Dentro do pacote Vou colocar uns biscoitinhos de leite Ele adora São amanteigados E vou colocar também Para ele comer junto Com esses biscoitinhos Esse creminho aqui É de chocolate branco Mas chocolate com avelã Está vendo? São dois sabores Ele gosta de passar o biscoitinho Aqui nesse creme Para comer Então vou colocar esses dois Vou colocar essa balinha Fini Que é Fini Zumbi Deve ser bem ácido Está aqui Super ácida E eles adoram Fini Então vou colocar Essa daqui para ele E para beber Eu vou colocar Essa caixinha de suco De frutas Já vem com canudinho É só ele tomar Colocar aqui dentro Acho que é só isso Está bom Pronto filho Mamãe já arrumou Sua lancheira Nossa Você comeu tudo mesmo Quase tudo Só não aguentei Comer esse restinho Aqui do waffle Nem esse último morangelo Tá bom Não tem problema não Então vamos para a escola Vamos sim Amiguinhos Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ver a minha rotina Da manhã para ir para a escola Se vocês gostaram Deixe bastante like Aqui embaixo Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilhe esse vídeo Com seus amiguinhos Agora eu vou para a escola Antes que eu me atrase Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Mamãe Traz minha lancheira Por favor Levo sim filho Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho